E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar a nova atualização do jogo Traffic Motors 3 com uma nova moto, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamentos, jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. Esta atualização saiu antes do esperado porque eu tinha que arrumar a quinta marcha da última moto que entrou, que era a CBR1000RRR, estava com problema na quinta marcha, você colocava a quinta marcha e ela dava uma reduzida e eu arrumei esse problema. Era um problema simples, mas acabou passando despercebido. E a nova atualização já está disponível, é a versão 0.17, você consegue ver a versão do seu jogo nesta tela aqui. Então, você olha lá em cima, do lado esquerdo, talvez 0.17. Você pode atualizar o jogo manualmente através do link que eu sempre deixo na descrição. Se você puder avaliar com 5 estrelas e deixar seu comentário, o desenvolvedor agradece. Vamos lá, aqui em português, para eu mostrar a nova moto, aqui, esta nova moto está disponível tanto no modo carreira quanto no livre. Lembrando que, no livre, eu vou voltar aqui, livre, você assistiu o anúncio para poder liberar a corrida, para você conseguir correr com a moto. Cadê a MT-07? Essa moto já estava sendo pedida há algum tempo e só agora eu consegui colocar ela. É uma moto muito boa, ela anda bem parecida com a XJ6. Se você olhar aqui, 5.7 é a pontuação dela de velocidade. A XJ6 é quanto? 5.6. Anda só um pouquinho mais. Vou voltar aqui no modo carreira e vou também aproveitar e mostrar todas as motos que tem no jogo. Já tem 23 motos. Às vezes as pessoas pedem moto que já tem no jogo. Então, eu vou falar os nomes dessas motos na vida real. Para quem não sabe, eu não posso colocar os nomes da vida real aqui nesse jogo. Porque eu não tenho direito de uso desses nomes. Algumas montadoras ou até mesmo a Google Play, eles ficam pegando o pé. Ah, não pode usar o nome e tal, aí às vezes eles não aprovam a liberação da atualização. Enfim, vamos lá. Essa aqui na vida real é a POP-110i. Essa aqui é a B-125, a Brow-150. Essa aqui é a Star-150. Essa aqui é a Tita 160, só que aqui ela está com motor modificado. Para 200 cilindrados, para ela poder andar mais. A XR300. Essa é a Nova Twister CB300F. Alguma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que é a Nova Twister 300 cilindrados. Esport 300, que é a Ninja 300. Essa aqui é a CB500. Essa aqui é a J6. Hornet. Essa aqui é a R6. Essa é a XT-660. Essa aqui é a MT-07. GS-XR 750. Harley-Davidson 883. Tiger 900, MT-09, Z1000, CB1000R Turbo, CBR1000RRR. Essa aqui é a R1250 GS. Finalmente, a última moto aqui é a Hayabusa. Vou pegar a nova moto para mostrar como é que ela está na pista. Essa aqui. Lembrando, às vezes as pessoas perguntam. Como é que a moto consegue atingir tal velocidade? Eu gravo uns shorts aí. Mostrando a moto correndo bastante. Aí a pessoa diz. Como é que faz para correr assim? Você tem que vir aqui. A gente tem que atingir a velocidade. Tem esses três tracinhos. Uma seta para cima. Você toca aqui. E você consegue tunar a moto. O nível zero é o que está equipado. É o original. Nível um, dois, três. Você tem que comprar para poder equipar as motos. Você pode equipar a velocidade, os freios e a pilotagem. Vou mostrar. Na pista. Essas pistas aqui. No treino são as mais fáceis para você testar o top speed das motos. Aqui é uma pista reta. Só reta, então você consegue acelerar ao máximo. Se bem que essa moto não corre tanto. Mas acima de 200 por hora já fica perigoso. Principalmente nas curvas. Então como essa pista não tem curva. É a melhor para testar a moto. Lembrando que eu não vou acelerar até o máximo. Vou chegar até perto de 200. Só para você ter uma ideia de como essa moto funciona. Já chegou uns 200 e tal. E é isso galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço com Deus e até a próxima.